Center Castilho, são seis lojas, mais de 30 anos no mercado com super atendimento. E aqui você deixa a sua casa sempre muito bonita, né? Sempre muito bonita. Tudo pra você construir, reformar, o decorado, o básico acabamento que você tem na Center Castilho. Agora, eles fizeram uma parceria que eu acho muito legal, porque se você vai pintar na sua casa, naquela tinta que o cara usou há um tempo atrás... Exatamente. Você vem e prepara uma tinta especial há um tempo atrás, volta agora com o código de barra, você faz em qualquer loja Center Castilho a mesma cor, mesma tonalidade, não perde nada. É uma parceria com a Coral, onde você vai ter sempre um produto de qualidade na hora de pintar a sua casa, dar uma vida nova na fachada da sua loja, você vai usar os produtos Coral com um super atendimento e o preço Center Castilho. E o preço Center Castilho. E essa parceria, Yuri, tá realmente imperdível, porque é exclusiva Center Castilho Coral, certo? Você não encontra em lugar nenhum e com os preços realmente imperdíveis, preços no máximo. Então, pra melhorar ainda mais, olha só, se você tá querendo dar uma vida nova na sua casa, faz o seguinte, aproveita essa promoção, que eles vão fazer uma promoção bárbara. Você comprando, por exemplo, uma... Isso, qualquer lata de latex, 18 litros que você comprar, Coral Latex, Coral Plus e Coral Muro, você leva o galão 3,6 litros de massa corrida inteiramente grátis. Então, comprou qualquer um desses produtos, a massa corrida... Massa corrida é de graça. É um presente. Exatamente. Agora... Você também levou a textura acrílica coral, certo? Você leva grátis também o rolinho pra texturização. Então, aquela textura que você vai fazer aquele efeito decorativo, parte interna, parte externa, já leva o rolinho. Já leva o rolinho de graça também. Mais uma promoção, olha, no esmalte sintético. Esmalte sintético galão 3,6 litros, você leva a Coral Has 900 ml também totalmente de graça. Então, aqui não paga nada. Não paga nada. Não paga nada na parte de cima. Só leva... Comprou o esmalte sintético, leva de graça a Coral Has. E essa parceria pra você sair ganhando, pra você deixar a sua casa mais bonita. Aproveita e passa em uma das lojas. Olha, eu vou te passar o horário do saque pra informações saber a mais perto. De segunda a sábado, das 8h às 20h, domingo das 9h às 17h. 9h às 17h. Telefone. Telefone 3721-8044. Você liga, pede informação da loja mais próxima, certo? E qualquer dúvida que você tiver. Ou então requisita um atendente da Coral pra ir até a sua casa ver quanto você precisa de tinta, qual é a melhor tinta e tudo mais. Você intercacilha o Coral, tem tudo pra você pintar a sua casa. É isso aí. Obrigado.